Nossa, e fala em você na live da Sabri? Ah, é Sabri Noca aqui? Meu Deus. Mano, eu tô muito puto, véi. Como que eu... Como que eu caio do mestre? Por inatividade, cara? Isso não existe, mano. Eu joguei ontem, literalmente, véi. E eu não tava com 0, eu tava com 100 de PDL, mano. Ui. Ui. Cara, eu acho que eu... Sabia, véi. Caralho, mano. É que se ele flechasse e desse ignite, eu morria, véi. Eu ia falar, eu acho que o Caim tá aqui, mas era o Bardo, mano. Ô, super defensa, Sabri Noca lixo. Cadê? Cadê meu gank? Ainda bem que a Sabri Noca miou agora, depois que ele tirou meu flash. O Bardo me fodeu, véi. Essa matchup é muito fácil. Mas eu espero que... Se eles cobrarem... Nice. Quem é em guise de só, né? Tome, então. Vai, ô, sua idiota. Pra você aprender a me respeitar. Ui. Sabri Noca God. Se eles cobrarem o Bardo, tá bom o que eu ia falar. Safe, safe. Ai. Morreu. Morreu. Um beijo, espero que essa brinocca tenha telado isso aí, mano. Olha o draio, do que ele é capaz, ele ainda é folgado, filha da puta ainda, vai morrer. Olha do que ele é capaz, olha do que ele foi capaz, gente, será que mata? Ai! Meu Deus, travou, desculpa. O Queer Coder, tu viu que eu caí por inatividade, mano? Eu joguei ontem solo kill aqui na live e hoje apareceu um aviso na minha conta. Você foi rebaixado, eu tava com 100 de PDL. Tá no meio histórico, olha aí no OPGG, tá no meio histórico. Ontem, ranqueada, vitória. E me tiraram 100 de PDL, mano, me botaram no diamante. Tá, eletrocutar up eu mato. Bora lá, bora lá. Ups! Hum, cagão. Time to change your shoes. É engraçado, umas músicas que tem em outras línguas não fica tão cringe, né? Não! 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 Quase! Qua... Caralho! Olha bem, essa criança é bem travestida, Drayun, né? É monochampo, tem que saber jogar também, né? Todo mundo quer comer meu cu, velho! Que porra é essa? Mano, toda partida é isso, mano! Toda partida sou eu e os 28 ativos, cara! É o Tankate enfiando a língua no meu rabo. Opa! A porra do Caim gancando nível 4. O bardo ganhou nível 2. Que isso, mano? Não é normal. Não é normal. A Sabrinaca vai ter que me carregar, mano. Opa! Gente, vocês viram? Eu dei o ataque básico, fez o brulho do ataque básico, saiu a animação do Minion e não... A vida dele não desceu. Olha, eu tô miando Zed, Zed sumiu. Pra ver se a Sabrinaca aprende a miar também, velho. Calma, eu vou sentir quando ele estiver bem aqui, eu vou acertar esse Q de gelo, vocês vão ver. Ah, agora ele tá aparecendo. Não tem como, ele é muito cagão. Não era pra torre me focar. Agora eu... Quem vai vir aqui, ó. Por que que eu levei dano se eu tava na Draktar? Eu acho que ele não fica mais vulnerável. Trocaram esse negócio. Calma aí que eu vou pegá-la aqui agora. É, pessoal! É, pessoal! Gente! Ai, não peguei! Mentira, velho! Ai, não peguei! Mentira, velho! Pisa, painito! Tá bom, tá bom, tá bom! Partiu! Ó o Piu! 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 É um Piu que eu não quero ouvir. E eu tô falando sério. Meu Piu! Sério! Piu! 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 Não é esse! Ah! Nossa! Eu dei muito dano! Meu Deus! Eu dei muito dano... Meu Deus! Eu dei muito dano na garra, véi! Põe! Mesma sensação do Nick Nelson, em Flora Stop, quando se descobriu B? Não! Não mesmo! Não me descobri B em quiz do BuzzFeed, não, véi! Cara, essa cena foi uma bosta, mano! Eu falei tão mal da... dessa série! Gente, sério Que cena ruim, né, mano Eu quero rever essa cena que eu acho muito engraçada, mano Ele tá lá, sou gay no Google E pior que eu fui falar mal dessa cena, véi E eu falei, gente, quem que pesquisa essa porra no Google? E todo mundo no chat falou Eu já pesquisei Eu fiquei chocada, mano Eu não pesquisei Mas é que eu fui hétero até meus 18 anos, assim Eu beijava homens só pra provocar meus pais Porque Eu era muito aliado, né, mano Eu era muito desconstruída E aí, ó, véi Beijar um homem não vai me fazer mesmo hétero E, tipo, eu beijava e eu não gostava, mano Eu não faço nada aqui Eu com 12 tava vendo E a Oi, meu Deus Eu lembro do MSN, véi Os meus amigos falavam, tipo Eles falavam de bater punhida Eu tinha, tipo 12 anos E eu não sabia o que era punhida, mano E eu pesquisei esse tutorial Como que bate punhida E aí eu tentava e não acontecia nada, mano Aí eu... Que merda é essa, véi? Nossa, eu ia... Eu ia contar a história completa agora Mas tem gente que chegou da Sabrina Que eu não vou falar, não Eu literalmente não sabia Para o que meu pinto servia com 12 anos de idade Mas todos os meus amigos sim, véi Outro mês D EVERYONE Obrigado E aí 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 Obrigado.